Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós iremos falar sobre bandas marciais. Vamos para a aula? Então, bandas marciais. Aqui em cima nós já estamos vendo um personagem da banda marcial. Essa personagem, ela é responsável pela coreografia da banda, se chama Baliza More. Bom, banda marcial, em inglês, marching band, é um grupo de músicos instrumentais que geralmente apresentam-se ao ar livre, utilizando movimentos corporais, geralmente algum tipo de marcha em sua apresentação musical. E logo aqui, nós estamos observando duas imagens de bandas. Uma banda marcial escolar, e essa imagem é daqui de São Mateus, do centro da cidade. Esse desfile aconteceu no dia 21 de setembro, é a data do aniversário da cidade. Então, todo dia 21, nós temos feriado, e aí, neste caso, nós temos os desfiles escolares e o desfile cívico junto, certo? Então, nós estamos vendo uma banda escolar, uma banda marcial escolar, e do outro lado a lira matéense, a banda que faz a abertura de todo o desfile, a qual eu faço parte. As bandas marciais utilizam duas classes de instrumentos, metais e percussão. Instrumentos de metais, trombone, tuba, instrumento de percussão, pratos, triton, é um tipo de instrumento, tem o triton, tem o quadriton. Caixa No Brasil, existem diversas categorias de bandas. Banda show, que trabalha com um tema e movimentações. Marcial tradicional, que são as bandas que fazem suas apresentações sem movimentação. Aqui nós vimos lá, as duas são tradicionais, certo? Sem movimentação, apenas de marcha. A que nós vamos ver aqui é uma banda show. Ela é de marcha, mas ela faz show também. Então, essas apresentações aí, essa foto é de uma banda nos Estados Unidos, onde acontecem os campeonatos de futebol americano, é um estádio. E nos intervalos, as bandas tocam. E depois que terminam os campeonatos de futebol, essas bandas são das universidades. Há um grande campeonato de bandas, então elas participam desse campeonato. E aí, há premiações para todas elas, para a banda vencedora. Aqui nós estamos vendo, de novo, a bandinha desfilando. Na frente, mais um instrumento que talvez vocês não conheçam, o bumbo. E à frente dele está o baliza-mor. Então, a categoria de baliza é para homem e para mulher, certo? O baliza, lembrando bem, que é o que é responsável pela coreografia da banda. E o maestro ou regente é responsável pela música da banda. O surgimento das bandas, a princípio, foram alguns grupos musicais e informais ligados à atividade militar. Encontramos grupos musicais ambulantes no Egito Antigo e em Roma, no Oriente Médio, como na descrição bíblica de Josué, no Antigo Testamento, sobre a tomada de Jericó. Aqui nós estamos vendo uma pequena foto sobre a tomada de Jericó, certo? As bandas também foram centro gerador de novos gêneros musicais e de vasto repertório de chorinhos, marchas e dobrados. Aqui, de novo, a baliza-mor e, do outro lado, um músico militar tocando corneta. Foi dado o nome aos grupos militares compostos de instrumentos de sopro e percussão que, juntamente com a bandeira nacional, marchavam à frente dos exércitos, conduzindo-os ao mesmo local desejado, certo? Então, essa era a função das bandas. Conduzir os exércitos juntamente com a bandeira. Eles iam à frente enquanto o exército ia atrás desfilando. Surgimento das bandas. No século XVIII surgem, no Rio de Janeiro, as primeiras bandas de música, formadas por barbeiros, escravos, em sua maioria, que tocavam fandangos, dobrados e quadrilhas em festas religiosas e profanas. Aqui, do outro lado, vocês terão um link para fazer as pesquisas de vocês. Esse link também está disponibilizado lá na Escola Web e foi no grupo de WhatsApp. Vocês irão pegar, fazer a pesquisa de vocês, tirar uma foto e enviar para o e-mail corporativo ao qual vocês receberam, que está lá na Escola Web. Ok? Espero que tenham gostado. Bom, vamos ficando por aqui. Nos encontramos na próxima aula. Valeu? Grande abraço.